Vou começar uma palestra sobre XNA, não sei se vocês já ouviram falar dessa tecnologia. Como é que tá o som, tá bom? Dá pra ouvir bem? Alguém aqui já teve contato com o XNA, com essa tecnologia? Alguém? Ok. Bem, a gente vai começar com um videozinho introdutório, que vai explicar um pouco o que é o XNA, explicando principalmente a evolução do videogame, ok? São vários videogames de várias épocas, espero que vocês gostem, esse vídeo é bem legal. E aí 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 Bem, esse é o videozinho. Vou explicar um pouco pra vocês como que é a indústria de jogos digitais no Brasil atualmente, ok? O que que a gente tem? Uma das mais rentáveis do mundo. Por que? Já superou a indústria do cinema e da televisão, cinema e música, perdão, Há vários anos. Em 2006, 12 bilhões em lucro. Em 2007, 18 bilhões. Em 2008, 21 bilhões. É muito dinheiro envolvido. Crescimento de 19%. É difícil você encontrar alguma área de investimento que cresça 19% ao ano, ok? Cerca de 350 milhões no país. É bem pouco, a gente queria crescer isso muito mais, com algumas iniciativas do governo brasileiro, tem tido um efeito positivo, mas ainda não é tão significativo mundialmente. A gente conseguiu algumas metas pra vocês terem uma noção do potencial brasileiro. Primeiro lugar na categoria de desenvolvimento de jogos, na Imagine Cup. Não sei se vocês conhecem a Imagine Cup. Já ouviram falar? Imagine Cup é a maior competição de tecnologia estudantil, de nível estudantil do mundo. Ano passado ela foi no Egito, ano retrasado na França. E nesses últimos dois anos o Brasil foi em primeiro lugar. Conseguiu trazer a taça pra cá duas vezes seguidas. E é bem interessante que as duas equipes que ficaram em primeiro lugar, nos últimos dois anos, elas também participaram de uma competição que é o XNA Challenge Brasil. É o XNA Challenge no Brasil. É como se fosse uma pré-Imagine Cup, só que local, no Brasil. E o que acontece? Essas duas equipes que ganharam a Mundial ficaram em segundo lugar na Brasileira. A equipe que ficou em primeiro lugar na Brasileira não venceu a Mundial. Ok? Então, vocês percebem que dá pra você criar muita coisa a partir do tempo que é dado pra competição. O XNA Challenge acontece um pouco mais do começo do ano. A Imagine Cup é no meio do ano. Nesse meio tempo, as equipes que ficaram em segundo lugar conseguiram em melhorar o jogo delas pra conseguir o primeiro lugar mundial. Ganhando de Coreia, ganhando de Estados Unidos, que são potências de desenvolvimento de jogos no mundo. E também não é coisa de criança. 75% dos chefes de família jogam algum jogo digital. Essa estatística é muito interessante. Se você olhar aqui na própria Campus Party, você vai ver que a maioria das pessoas que estão na área de games não são crianças. São pessoas com família, com emprego. E elas gastam muito dinheiro em cima disso. Elas têm um investimento muito alto em cima dos jogos mesmo. A média de idade dos jogadores é de 30 anos e dos compradores é de 37. Isso você consegue perceber uma certa ilegalidade que às vezes acontece. Quem aqui já jogou Counter Strike? Ok? Quem aqui jogou Counter Strike com menos de 18 anos? Ok? Então, todos vocês fizeram coisas ilegais. Ok? Isso é um problema que acontece no Brasil. Na verdade, no mundo isso acontece bastante. Que é essa ilegalidade por parte da... Só a venda do software não está ligada à utilização de quem realmente comprou. Alguns cenários de aplicação de jogos. Jogos não é só aquela coisa destrutiva que a gente vê na maioria dos jogos. A gente pode ter jogos de treinamento, jogos de capacitação. Esse primeiro aqui... É o America's Army. Ele é um jogo encomendado pelo exército norte-americano para treinar... Para treinar os soldados para irem para a guerra. É um propósito meio maligno, mas funciona. Ok? Para eles deu certo. Maravilha, que bom. Parabéns. Esse aqui já é um propósito um pouco mais lúdico. É um jogo chamado Food Force. Encomendado pela ONU. Para incentivar as pessoas a fazer doações. Esse tipo de coisa. É muito interessante. É muito legal. Funciona muito bem. Funcionou muito bem. Esse aqui já é mais estilo Second Life. Desculpa pela minha voz, pessoal. Eu estou um pouco rouco. Esse aqui, ele é um estilo Second Life. Para venda de... Para você treinar vendedores sem colocar eles no mercado propriamente dito. O que você ganha com isso? Você não vai perder um cliente. Ok? Você consegue fazer o treinamento virtual. Você não perde uma potencial venda. Isso é muito bom. Muitas empresas têm utilizado isso. Outro cenário. Propaganda. Isso é o que mais tem crescido no Brasil. Quem não lembra aqui do Coca-Cola e o Birubiro? O Maradona e o Birubiro. Propaganda da Coca-Cola. Essa é uma das maiores propagandas que teve. Essa primeira aqui, ela é no MSN. Todo mundo deve lembrar. Há um tempo atrás, você entrava no MSN. Do nada, subia a tela com uma propaganda qualquer. E você tinha que clicar para fechar aquela propaganda. Para muita gente isso é realmente irritante. Mas se 1% clicar na propaganda, está fazendo efeito. E é muita gente. Você está pensando quem usa o MSN. São mais de 40 milhões de pessoas. É muita gente. Essa aqui da Coca-Cola. E aqui é uma outra propaganda também. É um outro jogo de propaganda. Encomendado pela Smirnoff. É uma marca de bebidas alcoólicas. Em que você tinha que montar o seu drink. Então você, ao mesmo tempo que você montava o seu drink. Você aprendia. Você utilizava a vodka Smirnoff. Então você estava utilizando o produto. Estava tendo efeito do marketing. Um outro cenário. É os jogos educativos. No Brasil tem crescido bastante também. Não é muito na área de jogos de entendimento mesmo. É mais jogos educativos. Jogos de treinamento no Brasil. Aqui, mais na direita. A gente vê o Flight Simulator. O pessoal aqui pode dar uma explicação um pouco melhor para vocês. O Flight Simulator é um software de... Eles usam para treinamento também. De pessoas. Enfim. Você consegue fazer treinamento em várias áreas. Esse aqui já é um jogo um pouquinho mais bonitinho. Bem infantil. O objetivo é. Tem uma imagem. Você tem que clicar. Formar a palavra que... Do nome da imagem. Nesse caso, gato. Bem simples. É um jogo infantil. Funciona. É bem interessante. Esse aqui. Eu não sei se vocês conhecem o DS. É um videogame. Ele chama DS porque ele é dual screen. Tem duas telas. Uma tela na direita. E uma tela na esquerda. Como que funciona? Ele tem uma câmera, o DS. Ele filma o seu rosto. E mostra em uma das câmeras. E na outra câmera. Ele mostra uma imagem. O objetivo é você imitar essa imagem. Com o seu rosto. É meio... Parece meio inútil. Parece que não faz muito sentido. A ideia, a venda do software. Eles faziam assim. Isso é para evitar rugas. Ok? Funciona. Tem gente que compra. Que bom. Se você vender isso aqui a um dólar. Tenho certeza que muita gente vai comprar. Mas é claro que não é tudo maravilhas. Existem muitos cenários. O mercado é grande. O mercado é bom. Mas é muito difícil. Tá? Uma das coisas... Uma das primeiras coisas é. O acesso aos que desenvolvimento é restrito. Por quê? Pensa que você é uma empresa de desenvolvimento de jogos grande. Por que você vai disponibilizar uma engine que você comprou. Por dezenas de milhares de dólares normalmente. Para um estudante. Certo? Isso não faz sentido. As empresas normalmente não costumam fazer isso. Não é uma... 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 Uma medida que elas costumam tomar. Isso é bem raro. É caro. Alguém aí tem 30 mil dólares no bolso. Aí para comprar um kit de desenvolvimento do Playstation 3. É difícil. Ninguém que é robista. Estudante. Tem 30 mil dólares para pagar do bolso. Isso é muito complicado também. E são muito complexos. Normalmente baseados em C, C++. Linguagem de baixo nível. E foca em otimização. Então... É complicado. A maioria das engenhas você precisa ter um conhecimento técnico muito bom. Mais alguns problemas. Você vai desenvolver para PC ou para console. Códigos totalmente diferentes. Experiências diferentes. O que acontece? Você desenvolveu um jogo para computador. Para PC. Para PC, para Mac. Vamos supor que você queira rodar esse jogo no Xbox 360. Ou no Playstation 3. Você vai ter que refazer grande parte do código. Isso é um grande problema também que ocorre. No mundo ideal nós teríamos a experiência uniforme. Certo? A dita experiência uniforme. Estimulação do reuso. Isso também não acontece muito. Você joga muito código fora e refaz. E também não existem comunidades. O número de comunidades da maioria dessas engenhas são restritas. São pequenas. Por quê? Exatamente pelo fato de pouca gente ter. Certo? É bem complicado. Não existe troca de experiência. Quais são as chances de vocês nesse mundo? O que vocês veem para isso? É complicado. Aí que vem a proposta da Microsoft para tentar resolver esse problema. Que é o XNA. XNA. A frase bonitinha é. É uma iniciativa da Microsoft para facilitar e popularizar o desenvolvimento de jogos digitais. Permitindo a criação dele através de linguagem C Sharp e ricas APIs de desenvolvimento. Fora a frase, o que isso significa? Você vai desenvolver jogos de uma maneira fácil utilizando C Sharp. Ok? Só um minuto, pessoal. Completamente sem voz. Vamos lá. Bem-vindos ao mundo do XNA. O que é o XNA significa? Nada. XNA é um acrônimo. E além do mais, é um acrônimo recursivo. Um acrônimo é um conjunto de letras que significam alguma coisa. XNA não significa nada. XNA significa... XNA não é um acrônimo. É uma piadinha que a Microsoft fez. O que é? É uma iniciativa. Isso é uma das coisas mais interessantes que tem. Ele não é uma plataforma. Ele não é só um framework que a gente vai jogar para vocês. Ele é uma iniciativa. Por que ele é uma iniciativa? Além da plataforma, tem a comunidade. A Microsoft investiu muito em várias comunidades no Brasil, em vários lugares do mundo, em várias regiões diferentes do globo. Em comunidades que vão desenvolver o XNA. Isso bem lá na versão 1.0. Antes de lançar a versão 1.0. Eles investiram bastante. Ou seja, quando eles liberassem o XNA para o público grande, Vocês já teriam uma comunidade para poder se embasar. Uma grande comunidade para poder tirar dúvidas. O foco do XNA é jogos que são desenvolvidos por poucas pessoas. Principalmente para jogos casuais. São jogos menores. Não são jogos gigantescos. Você consegue fazer coisas muito complexas com ele. Mas o foco dele é para ser rápido o desenvolvimento. Vai rodar onde? Windows, Xbox 360 e Zuni. Não sei se vocês conhecem o Zuni. Ele é um dispositivo móvel da Microsoft. Agora ele já está bem mais conhecido. Ele é como se fosse um iPod, um iPhone da vida. Mas é para combater ele. É a iniciativa da Microsoft para tentar entrar nesse mercado. A versão 1 era bem feinha. A 2 melhorou um pouco. E a 3 agora está show de bola. Dá para usar já bem parecido com as outras ferramentas. Está na versão 3.1. Bem nova. Do meio do ano passado. Microsoft vai ter a facadinha. Não necessariamente. A gente tem aqui o XNA para você poder desenvolver e jogar no PC. É totalmente de graça. Não custa. Não sei se vocês conhecem o DreamSpark. A gente está com vários estandes aí. Vários locais. Está espalhado vários cartazes do DreamSpark. É um dos programas. O pessoal aí está com a camiseta. Acho que vocês podem ver. O DreamSpark é um programa da Microsoft. É um site que vocês, como estudantes, conseguem entrar e baixar esses softwares. Dentro desses softwares, o que a gente tem? A gente tem o Visual C Sharp, que é uma das ferramentas que você vai utilizar para desenvolver. Junto também o XNA 3.1, a versão mais nova sempre, para você baixar e poder desenvolver. Então, é tudo de graça através do DreamSpark. Se você quiser entrar, é DreamSpark.com. Para desenvolver no Xbox 360, você vai precisar de uma chamada Creators Club Premium Membership. Bem, se você comparar 49 dólares para 4 meses ou 99 dólares por ano, comparar com 30 mil dólares do kit de desenvolvimento do Xbox, do Playstation 3, realmente é muito mais barato. Está bem longe. E é claro, você também tem que ter um Xbox 360. Nem é todo mundo que tem. A gente está até com uma promoção aqui, se vocês quiserem participar depois, apareçam ali no stand da Estrela. Que a gente está, é uma promoção que vocês ganham o Xbox 360. Se vocês terem mais informações, depois a gente conversa. Alguns elementos do XNA. Primeiro, a gente tem a base. O Windows, seja ele XP, Vista ou Windows 7. Qualquer um deles vai funcionar da mesma forma. Por quê? Todos eles vão estar em cima deles, vai estar o .NET Framework. Todo mundo deve ter o .NET Framework instalado na máquina. Que seja a versão 2, não precisa nem ser a 3, 3.5. Todo mundo deve ter alguma versão. É só fazer a atualização do Windows que vocês têm. Em cima disso, a gente instala o XNA Framework. Que é o framework do XNA, que é uma extensão do .NET Framework. Para desenvolvimento de jogos. O legal, é que você vai estar desenvolvendo em cima do GameStudio Express. Que é o Visual C Sharp. Ok? A melhor coisa é, para você desenvolver em Xbox 360 e Zune. Você não vai estar utilizando o .NET Framework. Vai ser o .NET Framework Compact Framework. Ele é uma versão compacta. O que é que não tem nele? Bem, no Xbox 360 e no Zune. O gerenciamento de janelas é totalmente diferente. No .NET Framework, você tem todo o código que vai gerenciar a janela para você do Windows. Não faz sentido você ter isso no Xbox 360 e no Zune. Por isso que é o Compact Framework. Tem algumas funcionalidades a menos. Claro, também o Zune é um dispositivo móvel. Ele tem limitação de disco. Problemas que você normalmente não tem no PC. O legal é que o XNA Framework é o mesmo. É a mesma plataforma. O código do XNA não muda. Se você quiser desenvolver alguma coisa para Zune, para Xbox 360 ou para PC, é exatamente o mesmo código. O que é que muda? Só tem uma coisa que muda que é óbvio. No PC, é mouse e teclado. Ok? No Xbox, é o controle do Xbox. No Zune, é o Zune Pad. Então, cada um tem uma interface de entrada diferente. No PC, você vai ter que tratar teclado e mouse. No Xbox, o controle tem as suas funcionalidades. Muda totalmente a jogabilidade. Mas se você quiser portar um jogo de PC para Xbox, é sossegado. Zune também, mesma coisa. Claro, o controle do Zune é muito mais limitado. Você vai ter que arranjar alguma forma de encaixar a sua interface que você desenvolveu para PC e para Xbox no Zune. Tá ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ok? Beleza. E também é a mesma plataforma de desenvolvimento. Também é grátis, tanto faz. Vou falar um pouquinho do XNA Framework mesmo, que é o que interessa para a gente. Ele é uma plataforma baseada no .NET. O código é .NET. Quem aqui já programou em .NET? Ok? .NET é uma linguagem muito fácil. Ok? Principalmente no C Sharp. É bem simples. Você tem todas as APIs. A comunidade de desenvolvimento de .NET é muito grande no mundo todo. Então, para tirar dúvidas, é bem fácil. Ela vai simplificar o seu desenvolvimento multi-plataforma. Esse é o objetivo dela. E o foco é no jogo e não na plataforma. Esse é o ponto da Microsoft. A gente não quer que vocês desenvolvam uma linha de plataforma. O que a gente chama de plataforma? Como eu vou pegar, como é que eu vou chamar as APIs do Windows para pegar o clique do mouse? Você não tem que se preocupar com isso. No XNA Framework, isso está tudo implementado. Você só tem que utilizar. Então, se você quer utilizar o mouse, você vai pegar mouseState. É igual a mouse.getState. Pronto. Você tirou uma foto do mouse naquele frame. Aí você pega os estados. É bem simples. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Teclado é a mesma coisa, tá pessoal? É keyboardState igual a keyboard.getState. Você pega o estado. Uma foto. É como se fosse um screenshot que você tira do teclado para você conseguir analisar as teclas. E é bem fácil de usar mesmo. O gerenciamento do conteúdo fica em cima do Content Pipeline. O que é o Content Pipeline? Ele é o gerenciador de conteúdo para você. Você não vai precisar ficar se preocupando em carregar as coisas, descarregar as coisas de uma maneira muito complexa. É muito simples. É uma linha de código que você faz qualquer coisa. Você quer carregar um modelo? É uma linha de código. Quer carregar um som? É uma linha de código. Quer carregar uma textura? Uma linha de código. Qualquer coisa que você quer carregar é uma linha de código. Ok? Óbvio, nos formatos que ele já aceita. Mas ele aceita bastante coisa, tá? Para a textura, ele aceita BMP, GIF, JPG, TIFF. A maioria dos formatos padrões, ele aceita BMP, normal. Para a som, MP3, ele aceita. Wave, sem problema. Modelo. Modelo de extensão, como é que funciona? O XLA, ele roda em cima do DirectX. Ou seja, tudo que o DirectX consegue fazer, você consegue fazer no XNA de uma maneira mais fácil. A extensão padrão de modelo do DirectX é a extensão .x. Então, o XNA, por padrão, consegue carregar a extensão .x em uma linha de código. Sossegado. Não é só a .x, .x, .fbx, que é uma extensão estendida de DirectX, tem algumas funcionalidades a mais. Para efeito, você também tem a .fx. Tem várias coisas. Ele já consegue carregar a maioria das coisas padrão, ele carrega. Fica muito mais fácil você ler o código, quando você está trabalhando com uma linha de código, para carregar alguma coisa. Não é um bloco de código. Ah, eu tenho que carregar esse modelo. Então, para carregar o modelo, eu tenho que carregar todas as meshes do modelo, todos os bones, tudo que tem dentro daquele modelo. Não, é uma linha de código, ele carrega tudo, já deixa tudo em uma estrutura, orientado a objetos, bonitinho para você utilizar. E ele gerencia todo esse conteúdo automático, você não tem que ficar desalocando. Se você quiser, você pode desalocar na mão, se não, fechou a janela e ele desaloca automaticamente. Só algumas considerações, antes da gente partir para código. Desenvolvimento agora para jogos, utilizando o XNA, está muito mais fácil, muito mais direto, muito mais rápido. Qualquer um com XP, Vista ou Inoset, pode fazer jogos para essas três plataformas. Totalmente de graça. E é um novo modelo para compartilhar, distribuir e vender jogos. Vender, eu posso vender jogos? Sim, você pode vender jogos. Como que funciona? Existe uma comunidade muito grande, principalmente os norte-americanos utilizam. Aqui no Brasil, não é muito utilizada porque o Xbox não chegou oficialmente no Brasil, a rede live não chegou oficialmente no Brasil. O Xbox, a rede live não. Então, como que funciona? Você não consegue fazer algumas coisas através da rede live aqui. Você tem que fazer uns fakes de IP, às vezes dá alguns problemas. Enfim, você consegue entrar no site creators.xna.com, que é o site oficial do XNA. Nesse site você se cadastra. Se você for premium membership, que é aquele lá que custa 39 dólares para 4 meses, ou 49 dólares para 4 meses, ou 99 dólares por ano. Você pode postar jogos, você desenvolve um jogo, faz o upload do jogo lá, vai ter um conjunto de pessoas da comunidade que vão revisar o seu jogo, vão falar, esse jogo está ok, esse jogo pode ser vendido na nossa rede, ele não tem material pornográfico, etc. Esse tipo de coisa, eles fazem uma classificação do seu jogo e você pode vender o seu jogo ao preço que você quiser. Na verdade você tem, acho que 3 faixas de preço, se não me engano é 1 dólar, 5 dólares e 10 dólares, ou é 1 dólar, 2 dólares e meio e 5 dólares. É alguma coisa assim. Pensa assim, tem um jogo, eu até tenho um videozinho deles, eu posso até mostrar ele depois no final. É um videozinho de um jogo feito em XNA, vendido a 1 dólar. É o melhor jogo que eu já encontrei de zumbi. Não sei se vocês conhecem, gostam de jogo de zumbi. É um dos melhores jogos que eu encontrei de zumbi 2D. É muito legal, a vista de cima, tem uma musiquinha que eles fizeram, eles tinham uma banda, o time de desenvolvimento tinha uma banda, eles fizeram uma musiquinha sobre zumbis. Então o nome do jogo é, eu fiz o jogo com zumbis. Só que em inglês, I made a game with zombies in it. E tem a musiquinha por trás, é bem legal. E custa 1 dólar, ok? Pensa assim, eles venderam mais de 10 mil cópias nesse jogo. É muita, é muita coisa. Então, pra quem é robista, ganhar 10 mil dólares desenvolvendo um jogo pequeno, que não é um jogo muito complicado de ser feito, é um bom negócio. É uma coisa bem legal. Por onde começar? Se vocês quiserem pegar a câmera e tirar a foto, esse é o melhor momento. Esses sites aqui são os melhores. Você tem o sharpgames.net, que é a maior comunidade brasileira de desenvolvimento de jogos em XNA. Até o dono dessa comunidade está aqui dando palestra aí na área de desenvolvimento agora. Se vocês quiserem também conversar com ele, o nome dele é Jalf. José Antônio Leal de Farias, ele conhece bastante XNA, ele tem alguns livros que eu vou mostrar aqui no próximo slide. É bem legal. O que mais? O MSDN Developer Center, que é do MSDN mesmo, o XNA Developer Center, que é no site do MSDN. Quem aqui conhece o MSDN, já utilizou o MSDN? É bem conhecido, é um site de conteúdo técnico muito bom, com posts, toda a documentação interna do .NET, entre outras ferramentas que nem são no Microsoft, tem documentação, é bem interessante. E o XNA Creators Club, que é o creators.xna.com, que é o site mais completo, porque ele é o mais, ele é o oficial, né? Ele é o site oficial. Bom, existe uma coisa muito interessante no XNA, que é os Starter Kits. Eles são kits de desenvolvimento prontos. Você baixa o kit de desenvolvimento, instala, e você pode alterar esse código desse jogo à vontade. Existem vários Starter Kits, todos são de graça. Se não me engano, acho que tem só dois que são pagos. São dois jogos um pouquinho melhores, tá? Na verdade, eles não são pagos, eles são de graça para quem já tem o Premium Membership. Então, se você tem o Premium Membership, além de você ter acesso a vender jogos, algum conteúdo especial, você também tem acesso aos Starter Kits pagos. São só dois, tá? Se vocês quiserem entrar, esse site é bem legal. Tem aqui, são três livros que eu recomendo para vocês. Esse aqui é muito bom e já é um pouco antigo. É do 3.0, que é do começo do ano passado, mas ele é um pouquinho antigo, mas ele é muito bom. Esse aqui do meio, o problema desses dois primeiros é que eles são em inglês. Esses dois, esses dois da direita, eles são feitos por brasileiros. Na verdade, esses dois livros são iguais. Um é em português, o outro é em inglês. Esse aqui do meio, ele é bem conhecido, tá? Ele foi considerado durante muito tempo um dos melhores livros de XNA que existe por aí no mercado. Esse aqui, só que acontece, tem um problema. Se você olhar o nome dos autores, Alexandre Santos Lobão, Bruno Evangelista, José Antônio Leão de Farias. São três brasileiros. Só que o livro está em inglês. Esse é um dos únicos problemas. O que eles fizeram? Eles acabaram de terminar a tradução do livro para o português, que é esse livro da direita. Que deve estar lançando, ele já deveria ter lançado, ele deve estar lançando aí no próximo mês, alguma coisa assim. Se vocês quiserem também ter alguma noção, esses são os melhores livros que vocês podem pegar. O que tinha para mostrar para vocês de especial era isso aí. Se vocês quiserem anotar o meu contato, é alexandre.chofe.com.br Eu sou o Microsoft Student Partner, que nem o pessoal que está aqui com a gente. Tem mais uns 15 que estão por aqui na Campus Party, acampando aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, XNA, qualquer coisa do Microsoft, pergunte para a gente, por favor. Ok? Eu ia mostrar para vocês um pouquinho de código mesmo para valer. Só que só agora que eu percebi, que a gente só tem mais 5 minutos e não está instalado o XNA nessa máquina. Se vocês quiserem, vocês podem ir agora lá no estande de desenvolvimento, que o Jalf está para ver daqui. Ele está mostrando alguma coisa de código do XNA. É bem simples, se vocês quiserem, eu posso até instalar aqui e mais tarde a gente faz um demo. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. A gente tem um sorteio dessas canecas, dessas canecas não, desses squeezers. Só um minutinho. Quem levantar a mão primeiro e acertar a pergunta, vai levar o primeiro squeezer. Qual que é a versão atual do XNA? Foi ele ali. 3.1, é isso aí. Eu ia pedir a data junto, mas ia ser muito difícil. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá.